A parte do senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista do Juvenis. Já estamos na lição de número 4, que traz por título Ezequiel, um jovem com visões. E pode preparar, viu, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também seja ADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardins de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda quarta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da revista do juvenis. Na mesma quarta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica. Ou seja, toda quarta-feira tem vídeo novo em nosso canal relacionado à revista do juvenis. Por isso que eu já peço, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui o alimento é forte. Mas dando seguimento, vamos para a nossa aula da lição de número 4 do juvenis, do segundo trimestre de 2024, que traz por título, Ezequiel, um jovem com visões. Presta bem atenção, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. No final dessa aula, vou realizar a dinâmica com vocês, e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu juvenis, e lá você vai ter acesso. A nossa dinâmica digitada, e também a esta explicação por escrito, é a nossa lição comentada do juvenis. Porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Mas também, você pode iniciar a sua aula, se assim você quiser, fazendo algumas perguntas aos seus alunos com relação ao título. Agora, essas perguntas precisam ser respondidas pela sua turma. Você não pode ficar perguntando e respondendo. Professor não está na sala de aula para ficar mostrando conhecimento. E tem professor que gosta, viu, de ficar mostrando que tem conhecimento, que fez teologia, que já leu a Bíblia, que sabe da Bíblia Sagrada. Tem professor que vai para a sala de aula tentar impressionar, mas nossa função não é impressionar. E sim se comunicar, ensinar, falar a linguagem dos nossos alunos, para que eles possam aprender e colocar em prática. Meus irmãos, a nossa responsabilidade é grande. Mas, no entanto, o nosso Deus tem nos guardado e nos protegido. Então, veja só, aqui você pode perguntar, quem foi Ezequiel? Pergunte para os seus alunos e deixe a turma participar, tá bom? Quem já leu o livro de Ezequiel? Quem conhece algum versículo importante do livro de Ezequiel? Também pergunte para os seus alunos. Ezequiel era profeta ou era sacerdote? Ezequiel foi profeta antes, durante ou pós exílio? Faça esses questionamentos para os seus alunos e deixe a turma falar. É tão somente para você verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos relacionado ao tema que nós estamos estudando. E você só vai saber isso perguntando, professor. Pelo amor de Deus. Então, veja só, você pode iniciar a sua aula realizando a dinâmica. Você pode fazer também perguntas e respostas. E após, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, Ezequiel, um jovem com visões. Nós sabemos muito bem que Ezequiel foi chamado por Deus para ser profeta. Isso mesmo. Ele tinha até um outro ofício. Estava chegando até o período que ele ia assumir um outro ofício. Mas, no entanto, Deus lhe chamou para ser profeta. Ei, Jesus amado. E profetizar no momento ruim para Israel. Israel estava no cativeiro. Mas, Deus levanta o profeta Ezequiel para profetizar, para chamar a atenção do povo ao arrependimento. Agora, te pergunto. Será que o povo se arrependeu? Será que o povo ouviu a voz do profeta? E hoje é diferente, crente. Será que os juvenis estão ouvindo a palavra de Deus? Ouvindo a voz do profeta? Mas, que profeta pastou a palavra de Deus? Pelo amor de Deus. A palavra de Deus é a maior profecia para a nossa vida. Não precisa levantar profeta, sapatear, botar o dedo no teu rosto e dizer Ei, assim de Deus, é para tu ir, é para tu vir, é para tu fazer, é para tu não fazer. Vigia, pelo amor de Deus. As nossas vidas não podem ser guiadas por profecia alguma. Presta bem atenção para não haver dúvida. Eu creio em profecia, já recebi profecia, já vi profecia se cumprindo. Mas, eu estou dizendo que a nossa vida, o nosso ministério não pode ser guiado pelas profecias. Mas, a minha vida tem que ser guiada pela Bíblia Sagrada. A maior profecia é a Bíblia. Ah, eu quero saber o que Deus quer de mim. Lê a Bíblia. Eu quero saber o que pode e o que não pode. Lê a Bíblia. Eu quero saber qual a vontade de Deus. Lê a Bíblia. A Bíblia é a maior profecia para a nossa vida. Mas, qual é a grande questão de hoje? As pessoas não querem mais ler a Bíblia. As pessoas não querem mais meditar na Bíblia. É por isso que fica correndo a tarde de profeta, de vado, de reteté, vigia. Agora, vamos para a nossa leitura diária. Veja só. Você que é professor tem a responsabilidade de ajudar, incentivar, motivar a sua turma a fazer a leitura diária. Está sempre participando. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, viu? PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.tologia, todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram, toda quarta-feira, estou postando um videochamada e um despertador com relação à classe do juvenis, para que você que é professor possa pegar, baixar, compartilhar para os seus alunos. Vamos movimentar as nossas turmas. Agora, a leitura diária de segunda-feira. As nações se rebelaram contra o Senhor. Terça-feira. A palavra dos verdadeiros profetas se cumpre. Quarta. Deus procura alguém disposto a trabalhar em sua obra. Quinta-feira. Deus prometeu um novo coração. Sexta. Não desprezemos as profecias. Sábado. Deus fala ao seu povo por meio dos profetas. Domingo. Ezequiel. Um jovem com visões. Presta bem, terceiro, para não haver dúvida, viu? Estou dizendo que nossa vida não pode ser guiada, direcionada por profecias. Agora, as profecias existem e Deus fala conosco. Agora, espera seu cumprimento. Não fica correndo atrás de profecia, não. Não fica correndo atrás de profeta, não. Se Deus quiser usar, Ele vai usar quem Ele quiser. Eu prefiro que Deus fale diretamente comigo. Eita glória. E Deus, Ele faz isso, viu, crente? Dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Ezequiel, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 10. Recomendo fazer a leitura compartilhada. Vamos colocar os nossos juvenis para ler a palavra de Deus, porque a palavra liberta todo mundo do pecado. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título. A vida do profeta. No item 1, quem era Ezequiel? A Bíblia relata Ezequiel como um jovem de família sacerdotal. Ele passou os primeiros 25 anos da sua vida em Jerusalém, preparando-se para o exercício ministerial no templo, quando foi levado prisioneiro para a Babilônia, no ano 597 a.C. Ao atingir a idade de 30 anos, Ezequiel recebeu o chamado profético, período em que iniciou o trabalho em seu livro. Os últimos acontecimentos registrados pelo profeta datam que ele tinha aproximadamente 50 anos, segundo a tradição. Ezequiel era casado, mas sua esposa veio a falecer. Presta atenção, quem foi Ezequiel? Ezequiel era de família sacerdotal. Viveu em Jerusalém 25 anos, se preparando, estudando para ser sacerdote e trabalhar, exercer o ofício de sacerdote no templo. Mas, no entanto, quando ele tinha 25 anos, aconteceu a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor e acabou levando a segunda leva. Foram três levas, na primeira leva, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou as pessoas sábias, entendidas, dentre essas, Daniel e seus amigos. Ezequiel foi na segunda leva, onde Ezequiel agora foi tirado de Jerusalém com 25 anos e foi morar na Babilônia. Presta bem atenção. E após cinco anos de cativeiro, Deus se revela ao profeta Ezequiel através de uma visão e lhe faz uma chamada, não para ser sacerdote, mas para ser profeta. Observe, Ezequiel viveu na família sacerdotal, se preparou, estudou, estava apto, estava pronto. E a idade dele era 30 anos. Era quando a pessoa podia assumir o sacerdote, poderia ser até sumo sacerdote, quando estivesse com 30 anos. E com 30 anos de idade ele foi chamado, não para ser sacerdote, mas para ser profeta. Porque Deus chama quem ele quer, quando ele quer, porfício que ele quer. Por isso que nós precisamos nos colocar na direção de Deus. Então Ezequiel, sacerdote, família sacerdotal, se preparou, estudou. Quando faltava cinco anos para ele assumir o sacerdócio, o que foi que aconteceu? A Babilônia invadiu a segunda vez Jerusalém e levou cativo. Dentre esses, estava Ezequiel, que foi levado em cativeiro pelo rei Nabucodosu para morar na Babilônia. Mas, no entanto, lá Deus o chamou para ser profeta. E que Deus também possa te chamar para ser profeta nesta terra. Dando seguimento ao nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título. Contexto social da época. O cenário histórico do livro de Ezequiel é a Babilônia, mais precisamente os primeiros anos do cativeiro. Quando Nabucodosu transportou a segunda leva de prisioneiros para a Babilônia. Ezequiel ainda era jovem. Foi um período muito complicado para o povo judeu, que veio a testemunhar a destruição completa de Jerusalém, alguns anos depois. Já no exílio, o profeta Ezequiel iniciou seu ministério, tendo como contemporâneos os profetas Daniel, que nesse tempo já estavam na Babilônia, e o profeta Jeremias, que havia ficado em Jerusalém. A última profecia de Ezequiel tem como data o mês de abril de 571. Observe o contexto social. O profeta Ezequiel é contemporâneo de Daniel. Contemporâneo, viveu no mesmo período. Eu não sei se tiveram contatos, porque a Bíblia Sagrada não menciona. Mas observe, na primeira leva, em que Nabucodosu invade Jerusalém, levou Daniel e seus três amigos para morar na Babilônia. Ok? Depois de alguns anos, aconteceu também a terceira, quando houve a grande destruição. Após a segunda leva, que foi Ezequiel e outras pessoas também, aconteceu ainda a terceira, que foi a pior de todas, quando destruiu a cidade de Jerusalém. E é nesse contexto que Deus vai pegar agora e chamar o profeta. O profeta Ezequiel já estava na Babilônia com cerca de cinco anos. Ele foi para a Babilônia com 25 anos e já estava com 30 anos. Era o período do seu aniversário, quando ele estaria exercendo o seu papel, o seu ofício de sacerdote. Mas, no entanto, nesse período ele estava onde? Na Babilônia. Jerusalém não tinha sido destruída ainda. Observe, Jerusalém não tinha sido destruída ainda. Ok? Mas, no entanto, Deus levanta o profeta Ezequiel para chamar a atenção do povo. A destruição vai vir, a ruína vai vir. E as pessoas de Israel se orgulhavam, o templo está aí, estou protegido, a cidade de Jerusalém é uma cidade forte, o templo é forte, ninguém consegue destruir. E, no entanto, Deus avisando ao profeta, a profeta avisa aí que vai ter destruição. Avisa aí que vai destruir tudo, vai acabar tudo. Mas, no entanto, o povo não quis acreditar. E essa revelação Deus vai dar ao profeta Ezequiel e também ao profeta Jeremias. Mas, observe, Jeremias não foi exilado. Jeremias profetizou para o Reino do Sul, aqui em questão, mas ele ficou morando em Jerusalém. Jeremias profetizou em Jerusalém, nesse mesmo período. Então, observe, no palácio de Nabucodonosor, Deus tinha Daniel. Na Babilônia, no meio do povo, Deus tinha Ezequiel. E lá em Jerusalém, em meio da instituição, Deus tinha o profeta Jeremias. Porque Deus sempre tem o homem certo, no lugar certo e na hora certa. Eita glória! Deus sempre tem o seu povo, o homem, a mulher de Deus, no tempo certo e no lugar certo para fazer a obra do Senhor. Porque a obra de Deus não para. Mas, observe que nesse momento em que Deus levanta o profeta Ezequiel, não era o melhor momento para ser profeta não, viu? Não tinha cachê. Ei, Jesus amado, o povo não queria ouvir, o povo não dava crédito. Mesmo assim, Deus levanta o profeta Ezequiel e ele vai exercer o seu ministério com muita dificuldade, mas não parou. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título. Chamado e responsabilidade. O chamado de Ezequiel ocorreu em tempos tenebrosos, após o povo de Deus ser várias vezes repreendido, para se converter das mais obras, ao persistir no erro, lhe sobreveu o cativeiro, conforme avisado pelo Senhor pela boca de seus legítimos profetas. Nesse tempo, muitos profetas anunciavam mentiras, segundo a vontade do seu coração. É nesse contexto que Ezequiel inicia o seu ministério com o propósito de anunciar a mensagem de juízo divino ao povo apóstata de Judá e Jerusalém, bem como as sete nações estrangeiras que circundavam Judá. Além disso, Ezequiel entregou também uma mensagem direcionada aos judeus, que estavam no exílio, na intenção de encorajá-los a manterem a fé, pois no futuro Deus restauraria o seu povo, conforme a aliança que havia feito com eles. O Senhor disse também que a responsabilidade era individual, que pecados dos antepassados não seriam trazidos sobre a descendência. Assim sendo, cada geração deveria prestar conta das suas atitudes diante de Deus. Ei, Jesus amado, viu? Tem vários pontos importantes aqui a ser destacado. Observe, Deus levanta o profeta Ezequiel no momento mais difícil, quando o povo não queria ouvir, não dava crédito. Deus levantou vários profetas avisando, vai ter destruição, vai ter cativeiro, vai vir a nação do norte destruir a nação, mas ninguém dava crédito. O povo preferiu ficar na mentira, no pecado, na idolatria. E Deus solda no corda, e Deus solda no corda. Mas chegou o momento em que as profecias dos homens de Deus precisavam se cumprir, porque aquilo que Deus manda, aquilo que Deus fala, se cumpre. E Deus honra a palavra também dos profetas. Então aconteceram várias profecias acerca da destruição de Jerusalém e do templo. O povo não acreditava, mas para a profeta, preste atenção, viu? Mas para que as profecias possam se cumprir, não precisa você crer. Se foi de Deus, vai se cumprir, crendo você ou não, acreditando você ou não. A profecia se cumpre, porque foi Deus que disse. Então observe o contexto que nós estamos falando. Mas, no entanto, Deus vai deixar claro também que as nações que ficavam ao redor de Jerusalém, que estariam abrindo espaço, parabenizando, ficando feliz com a destruição de Jerusalém. Deus também levando o profeta Ezequiel para dizer, mas vocês que estão ao redor aí, elogiando, gostando, aplaudindo, ficando feliz por causa da destruição de Jerusalém, vocês também vão pagar conta. Eu também estarei castigando vocês no tempo certo. Irmãos, Deus não deixa nada não, irmãos. Deus vai cobrar, Deus pesa a mão, não tem para onde fugir. E o profeta Ezequiel é levantado também para trazer essa palavra de juízo sobre as sete nações que estavam ao redor de Jerusalém, gostando e felizes, porque a cidade de Jerusalém estava sendo sitiada, levada em cativeiro. Mas Deus levanta o profeta e vai dizer, não fica dando risada por muito tempo não, viu? Vocês não ficarão felizes por muito tempo não, porque em breve serão todos vocês, haverá julgamento. Deus também levanta o profeta Ezequiel para trazer uma palavra de conforto, falando o seguinte, se converta. Se vocês se converterem, tem salvação, tem livramento. Ainda há esperança para Israel. Observe que estava todo mundo no cativeiro. Mas chega o profeta dizendo, tem esperança. Se o povo se converter, se o povo se humilhar e buscar o Senhor, ainda há esperança. Isso aqui é uma mensagem profética de conserto, de aliança, de renovação espiritual, de salvação para com Israel. Mas para isso, Israel precisava acreditar e confiar na palavra. É o que faltava, irmãos. Hoje a gente está falando, 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 o povo não acredita. Imagine só naquele tempo. Mas para isso, Deus levanta o profeta Ezequiel para trazer essa palavra também de consolo, de conforto, dizendo, ainda há esperança. Se o povo se converter, Deus vai fazer grandes coisas. O profeta Ezequiel também é levantado para deixar bastante claro que o povo estava sendo levado cativo, não era por causa dos pecados do povo do passado, não. Passado é passado. Geração passada é geração passada. O povo de Israel estava sendo levado cativos por causa de quem estava pecando naquele momento. É claro que o povo começou a pecar, 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 viver no pecado. Mas o cativeiro, Deus deixa bastante claro, vocês estão e serão levados para o cativeiro por causa dos seus pecados, é os seus atos, é a sua atitude, é o seu comportamento. Os povos anteriores pecaram, mas vocês também estão pecando. Os mesmos pecados que eles estavam no passado, vocês continuam pecando. Então vocês serão castigados, não por causa do pecado do seu pai e da sua mãe, mas por causa dos seus próprios pecados. Cada um leva a sua cruz. Ei, Jesus, cada um receberá as consequências dos seus atos. Eita glória, eu lhe falei, aqui o alimento é forte, viu? Mas pergunte o seguinte, está gostando? Está entendendo? Ficou em dúvida? Deixe aqui nos comentários, viu? Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas aproveita a oportunidade para lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Antologia. Pastor, o que é ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista do Juvenis. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141-8544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. E preste atenção, viu? Aquilo que já era bom, ficou melhor. Porque agora nós aumentamos ainda os materiais. Estamos fornecendo toda semana atividade online para os seus alunos, um plano de aula completo, com atividades, metodologias e uma outra dinâmica, olha, surpresa. E também um mapa mental. Acrescentamos os nossos materiais, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Se você quiser ser membro do canal para assim receber todos os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro. E assim receber o maior suporte do Brasil, venha a ser membro. Mas agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título. A visão do profeta. No item 1, a visão da glória de Deus. O livro de Ezequiel inicia com a descrição da visão da glória de Deus revelada ao profeta. No dia em que o Senhor o chamou para exercer o chamado profético, Ezequiel teve visões da glória e da santidade de Deus. Tratava-se de um vento tempestuoso e uma grande nuvem com fogo que se aproximava. No meio da tempestade saia quatro animais que tinham semelhança de um homem. Cada criatura tinha quatro rostos. Um rosto de homem, mostrando a imagem de vingadores humanos. Um rosto de leão, indicando poder e terror. Um rosto de boi, sugerindo sua força constante a serviço de Deus. E um rosto de águia, mostrando que serão velozes para levar-se acima da oposição, mais forte que Jerusalém pudesse apresentar. Ezequiel viu também rodas em volta dos animais, em movimento constante. A linguagem figurada, utilizada por Ezequiel, representava a soberania de Deus acima de todas as coisas e a sua presença em todas as esferas da criação. Esse mesmo Deus estava com Ezequiel, com os exilados, à margem do rio Kebá. Observe o seguinte. Todo mundo acreditava, pensava que a glória de Deus pertencia somente a Israel. Ezequiel, observe, a glória de Deus, a majestade de Deus, era da nação de Israel, exclusivamente com relação ao templo. Olha só. Exclusivamente com relação ao templo. Ou seja, Deus está no templo. Deus mora no templo. Deus é Deus do templo. Tá bom? Agora, observe o seguinte. Ezequiel não estava em Jerusalém. Ezequiel não estava no templo. Aqui ele estava na Babilônia, na beira de um riacho. Na beira de um riacho. Completando seus 30 anos de idade. E é nesse período agora que Deus vai se revelar a ele, mostrando a sua grandeza, mostrando o seu poder, mostrando a sua agilidade. Esses seres espirituais revelam a grandeza de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, a soberania de Deus. Os quatro seres viventes representam exatamente isso. A grandeza, o poder, a glória, a força do nosso Deus. Vai se revelar agora não em Jerusalém, mas está se revelando ao profeta Ezequiel lá na Babilônia. Sabe por quê? Nosso Deus é Deus do monte e Deus dos vales. Nosso Deus é Deus de Jerusalém e também da Babilônia. Qualquer lugar. Nosso Deus é Deus do Brasil, dos Estados Unidos e da África. Nosso Deus, ele é de todos os lugares. Ele não tem somente força no lugar, não. Ele age em todas as áreas e em qualquer lugar. E agora isso é revelado ao profeta Ezequiel. Ezequiel não consegue acreditar. Como é que pode? Estou vendo a glória de Deus aqui na Babilônia. Como é que pode ser isso? Porque o próprio Ezequiel estava pensando que Deus estava longe, que Deus estava distinto. Observe. Deus estava castigando o povo, mas Deus continuava amando o povo. Eita glória. Deus estava punindo o povo, mas continuava querendo o bem do povo. Continuava amando o povo. Deus queria que o povo se convertesse, irmão. Pelo amor de Deus. Deus queria que o povo mudasse de vida, se convertesse, mas o povo é endurecido. O povo queria porque queria viver no pecado, na prática do pecado. É por isso que cada vez mais vai acontecendo coisas ruins para punir o homem, para castigar o homem, para que este possa se arrepender dos seus pecados. Mas o homem para se arrepender é difícil, viu? Para pecar é rápido, mas para se arrepender, para confessar, mudar é difícil. Agora, o nosso segundo tópico e segundo item, que ele traz por título. O juízo e a misericórdia divinos. Os juízos divinos revelados a Ezequiel apontavam a queda de Jerusalém, sua destruição final no meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o que ocorreu durante o reinado de Zebequias, em Judá. No 11º ano de seu reinado, Ezequiel predisse também juízos sobre sete povos pagãos, Amon, Moab, Edom, Filístia, Sidon e Egito. Na última sessão, os capítulos 33 a 48, contém profecias acerca da responsabilidade dos verdadeiros profetas como atalaias de Deus. Profecia contra os pastores infiéis de Israel, bem como acerca da restauração de Jerusalém e esperança sobre o futuro da nação eleita. Durante o tempo em que esteve na Babilônia, Ezequiel profetizou também acerca daqueles que se encontravam exilados, bem como contra os moradores de Jerusalém antes da invasão final em 586 a.C. A quantidade de mensagens que apontavam o juízo divino a vários povos em diversas circunstâncias revelam que o ministério profético de Ezequiel não foi nada fácil. Ademais, ele teve a difícil missão de pregar para povos rebeldes e obstinados a começar pelo seu. Ei, Jesus amado. Irmãos, hoje todo mundo diz que é profeta de Deus. Eu sou profeta de Deus. Eu sou profeta do YouTube. Eu sou profeta do Facebook. Vigia com esses profetas, viu? Os profetas que nós conhecemos na Bíblia Sagrada não eram dessa forma, não. Não pediam pix, não, viu? Nada disso. Eram homens de Deus que não falavam a sua vontade. Não dava a sua opinião, mas pregava a palavra de Deus. Falava aquilo que era da vontade de Deus. Assim foi com o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é levantado lá na Babilônia para pregar, para trazer anúncio, dizendo, olha, Jerusalém vai cair. Observe, nesse período que o profeta Ezequiel é levantado, Jerusalém continuava de pé, funcionando normalmente. O que acontecia era que Jerusalém pagava imposto, tá bom? Jerusalém pagava imposto à Babilônia, mas não tinha sido ainda destruída. Deus estava dando tempo para o povo se converter. Deus estava dando oportunidade para que o povo pudesse se arrepender. Mas, no entanto, o rei Ezequiel achou o seguinte, eu não vou pagar mais tributo. Eu não vou mais obedecer a Nabucodonosor. Sabe o que aconteceu? Nabucodonosor envolve agora Jerusalém, destrói tudo, destrói templo, destrói palácio, destrói tudo, mata todo mundo, meu Deus amado. Foi a maior destruição em Jerusalém. A maior destruição em Jerusalém. E todo mundo que tinha saúde, que tinha alguma profissão, foram levados de Jerusalém após a destruição para morar na Babilônia, para trabalhar para os babilônicos. E só ficaram em Jerusalém os doentes, os feridos, para todos serem mortos e destruídos. Irmãos, foi um negócio sério. Mas tudo isso tinha sido avisado, irmãos. Tudo isso foi profetizado, mas o povo não dava crédito. Fala para o seu juvenil, por gentileza. Deus lhe avisa, mas ele vai cumprir. Deus lhe dá sinal, mas ele vai cumprir. Antes de acontecer qualquer coisa conosco, ele vai dar um aviso. Não vai não. Não peca não. Não assiste não. Antes ele vai dar um aviso. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Se ouvires hoje a voz do Senhor, se ouvires hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. E tem muitos juvenis ouvindo a palavra, endurecendo o coração, viu? Será que você é um desse? Deixa aqui nos comentários. Vigie a terra. Dando ainda o seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título. Quando Deus retira a sua glória. Por muito tempo, os moradores de Jerusalém e Judá conservaram a sensação de que tudo estava fluindo muito bem. Não havia problema algum em manter as práticas pecaminosas. Afinal de contas, servir a Deus ou não era uma questão de escolha. Acontece que Deus estava vendo todas as práticas pecaminosas dos judeus e fez cair sobre a cabeça deles as consequências de seus pecados. A segunda visão revelada pelo Senhor Profeta Ele avistou a glória de Deus saindo do tempo. Em seguida, os querubins conduziu a glória de Deus para fora da cidade de Jerusalém em direção ao Monte das Oliveiras em razão da condição de pecados e idolatria. A palavra de Deus é categórica em afirmar que o Senhor é santo e requer santidade do seu povo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Não podemos permitir que o pecado nos faça perder a sensibilidade do Espírito Santo. Caso contrário, nós também perderemos a glória do Senhor que paira sobre a nossa vida. Meus professores, prestem bem atenção. Irmãos, Deus não habita no pecado. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não aceita pecado de ninguém. Deus não comulga com o pecado de ninguém. Deus não aceita, Deus não concorda com o pecado de ninguém. Assim estava acontecendo com a nação de Israel. Pecava, pecava, pecava e dizia Irmãos, o povo tinha esquecido que a nação de Israel existia por causa de Deus. Promessa esta feita a Abraão. Deus prometeu a Abraão e cumpriu a promessa na vida dele. Mas o povo pensava A gente já está grande demais. Já somos fortes demais. Já podemos fazer tanta coisa. Israel é uma grande nação. Jerusalém é uma cidade protegida. É uma cidade guardada. Nós não precisamos mais do cuidado de Deus. Isso é preocupante. E tem muitas pessoas dessa forma daí pensando que não precisa mais. Eu já estou rico. Eu estou novo. Eu estou rico. Eu tenho dinheiro. Eu tenho família. Eu tenho saúde. Para que eu preciso de Deus? Vigia, vigia e vigia. Israel pensava da mesma forma. Não sabendo, Israel, que Deus estava vendo tudo. Deus estava contemplando tudo. E no tempo certo ele agiu. Agiu como pastor. Permitindo, levantando a mação ímpia para castigar o seu povo. Para punir seu povo. E deixando bastante claro o que está acontecendo com vocês é por causa dos seus pecados. vocês me abandonaram. Vocês saíram da minha presença e andam agora se prostituindo. Andam agora pecando, pecando, pecando. E eu não aceito o pecado. Irmãos, tem pessoas que querem o cuidado de Deus. Querem a bênção de Deus. Querem ter saúde, prosperidade, crescimento, ministério, ser chamado, ser profeta. Mas não querem ter uma vida santa. Não é dessa forma, não. Chegai-vos a Deus e ele chegará até a vós. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém, irmãos, pelo amor de Deus, ninguém verá o Senhor. Não tem dúvida. Santidade é exigida de qualquer pessoa que quer se aproximar de Deus. Quem é santo, santifique mais. Quem é sujo, se suje mais. Ah, eu quero me aproximar de Deus. Seja santo. Eu quero ver a glória de Deus. Seja santo. Eu quero ser ousado por Deus. Seja santo, varão. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e o item 1, que traz por título. O atalaia de Deus. No item 1, a responsabilidade do vigia. Quando o Senhor chamou Ezequiel para ser profeta, comparou a um atalaia. O atalaia é um tipo de servo que ficava à entrada da cidade como a sentinela, vigiando para anunciar qualquer perigo que viesse ao encontro da cidade. Esse ofício se aplica à circunstância de Ezequiel, enquanto o verdadeiro profeta, em meio a muitos falsos, haja visto ser o canal de Deus para anunciar o mal que haveria sobre Israel devido à sua desobediência. A responsabilidade do profeta era tanta que caso ele não anunciasse a mensagem para o arrependimento do pecado, Deus requereria o sangue dele nas suas mãos. Mas se avisasse o transgressor e ele não se convertesse, este morreria na sua maldade. O mesmo fim se sucederia ao justo caso o desviado da justiça ouvisse a mensagem e mesmo assim não se arrependesse. Nesses últimos dias, Deus continua a nos chamar como atalaias para anunciar a sua palavra. Se não cumprimos fielmente o seu chamado, seremos responsabilizados diante dele. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Veja só, um profeta de Deus é um atalaia. O que é um atalaia, pastor? Era aquele soldado que ficava em uma torre para verificar, observar, se o inimigo estava se aproximando ou não. Se tinha algum perigo para a cidade ou não. Se o atalaia percebesse qualquer coisa estranha, deveria avisar, anunciar, gritar, trazer uma mensagem para que todos pudessem ouvir. Ah, vem o inimigo. O inimigo se aproxima. Está acontecendo alguma coisa estranha para que o povo pudesse se preparar. Essa era a função do atalaia. E Deus agora revela ao profeta Ezequiel que ele foi chamado, foi colocado para seu atalaia de Deus. Para anunciar o povo a destruição. Para anunciar o povo que eles precisam se converter, mudar de rota, se arrepender dos seus pecados para que não pudesse vir a destruição. E Deus deixa bastante claro que Ezequiel foi chamado por Deus. E se ele que foi chamado por Deus, que tinha todas as condições de profetizar, não profetizassem, não falassem aquilo que Deus queria, Deus estaria cobrando dele. Isso aqui é forte, viu? Deus estaria cobrando dele o sangue de todas aquelas pessoas que não ouviram a sua pregação porque ele não pregou. Meu Deus, é forte. Por isso, o que Deus mandar, tu entrega, varão. Não fica com você, não. Entrega a mensagem. Mas se Deus mandar... Tem muitas pessoas aí cheias de emocionalismo, cheias de coisa, pura carne, pura carne, emocionalismo puro. Eu conheço muitas pessoas assim, irmão. Qualquer coisinha, chora, profetiza para a igreja toda, irmão. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus, abri aqui um parênteses, viu? Quando você vê aquele profeta que chega na igreja e quer profetizar para todo mundo, vigia, pelo amor de Deus. Vigia, vigia. É somente um conselho, viu? Então, Deus levantou agora o profeta Ezequiel para profetizar quanto o pecado do povo para que o povo pudesse se arrepender. E se Ezequiel não profetizasse, ele seria culpado porque ele não falou o que Deus mandou. Agora, se ele cumprisse o seu papel, falar, pregar, exortar, profetizar, e o povo não se convertesse, o problema era do povo. Nada viria sobre a vida de Ezequiel porque ele fez a missão, ele cumpriu o seu ofício, ele fez a sua missão. Assim também como eu e você precisamos cumprir a nossa missão. Qual a sua missão nessa terra? Qual a sua chamada? Você tem exercido a sua chamada se você não cumprir, se você não exercer a sua chamada, Deus vai te apertar, E o aperto de Deus dói, dói muito. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item que traz por título. Ouvir e advertir com o que ouviu. A palavra anunciada de Ezequiel era clara, ele deveria ouvir e transmitir tudo quanto o Senhor ordenasse. Era preciso advertir os pecadores de que deveriam se converter de seus maus caminhos e praticar a justiça. Após cumprir a sua missão como Atalaia, a ordem de Deus era para que ele permanecesse em sua casa calado até que no tempo oportuno o Senhor tornasse a abrir sua boca para anunciar a palavra à casa rebelde. Deus cerrou os lábios do profeta durante sete anos a fim de que não servisse de repreensão ao seu povo. O Senhor disse ao profeta quem ouvir ouça quem deixar de ouvir deixe porque casa rebelde são eles. Esse modo de tratar com o seu povo nos leva a crer que Deus conhece aqueles que certamente ouvirão ou não a sua mensagem. O nosso papel enquanto mensageiro de Deus é pregar a sua palavra que ouçam que deixam de ouvir irmãos ninguém converte ninguém aqui eu não convenço ninguém você não convence ninguém quem liberta o homem do pecado atualmente é o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Deus que vai agir que vai falar que vai converter agora eu preciso pregar eu preciso anunciar o evangelho e observem que o profeta Ezequiel foi chamado para isso para pregar a palavra anunciar a ruína anunciar a destruição do povo mas Deus deixou bastante claro vai ter pessoas que não vão querer te ouvir e você vai pregar depois que você pregar você vai ficar em silêncio e espera agora eu agir porque o Deus promete e ele cumpre observe o Deus promete e ele cumpre você vai entregar a mensagem e vai para casa vai embora vai embora vai para casa fique lá esperando o meu tempo o cumprimento de Deus porque profeta de Deus assim fala e não fica querendo pix ei Jesus amado o profeta fala e não fique esperando oportunidades reconhecimento glória nem dinheiro não irmãos ele fala e vai embora porque fez e cumpriu a missão de Deus da mesma forma que Deus possa estar nos levantando nos guardando com a sua potente mão mas que possamos ter responsabilidade hoje o que falta e muitas pessoas é ter responsabilidade com o que fala com o que ensina com o seu comportamento vigia mas vamos para nossa conclusão mas lembrando eu acabei de criar agora um grupo de pdf isso mesmo um grupo de pdf onde vou estar fornecendo materiais em pdf artigos explicações resumos plano de aula agora observe nesse grupo eu vou estar postando alguns materiais grátis e outros materiais pagos em nosso grupo de pdf o link está na descrição desse vídeo link para o grupo de pdf custa apenas dois reais três reais cinco reais vai ser coisa barata para que vocês possam ter acesso a vários materiais de qualidades tá bom entra agora no nosso grupo de pdf que está na descrição desse vídeo tá bom vou estar fornecendo materiais grátis e outros materiais também pagos mas fica tranquilo é a coca cola agora chega o momento da nossa conclusão a experiência do profeta no tocante as visões gloriosas bem como o seu chamado profético para anunciar a dura mensagem a um povo rebelde nos ensina importantes lições para o presente tempo semelhantemente àqueles dias a sociedade encontra-se cada vez mais distante dos valores e princípios da palavra de Deus isso comprova as palavras do Senhor Jesus ao dizer que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se expirará que você aluno da classe juvenil se comprometa em ser uma talanha de Deus nestes últimos dias irmãos que possamos estar avisando o povo cabe a nós pregar a palavra mas você não vai convencer ninguém e converter ninguém não quem convence esse homem do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo é ele que vai estar direcionando convencendo as pessoas mas tem pessoas que não vão acertar mesmo tem pessoas que não querem acertar e não vão acertar coração duro endurecido mas cabe a mim pregar a palavra eu preciso anunciar porque foi me imposto eu tenho que pregar a palavra de Deus assim também como você tá bom? pergunta seguinte gostou dessa aula? vai ser pesado viu? muitos pontos importantes que você possa ter calma para explicar para os seus alunos e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários tá bom? ah, lembrando não acabou a nossa aula porque agora chegou a noite da nossa dinâmica e a dinâmica está sensacional vai te ajudar na aplicação dessa aula sem demora vamos para a nossa dinâmica a paz do Senhor meus queridos amados irmãos sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia e você já sabe chegou o momento da nossa dinâmica da Revista do Juvenis já estamos na lição de número 4 que ele traz por título Ezequiel um jovem com visões pode preparar, viu? porque aqui o alimento é forte mas se você é novo por aqui não me conhece eu sou o pastor Giovanni Santos pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia sou filiado a CADEB e também seja DB e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical a nossa famosa EPD toda semana nós estamos postando vídeo-aulas com dinâmicas da lição de adultos jovens juvenis adolescentes pré-adolescentes juniores primários e jardins de infância já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra lembrando que toda quarta-feira às 9 horas e 5 minutos este é nosso vídeo completo vídeo-aula com dinâmica da Revista do Juvenis na mesma quarta-feira só que às 14 horas e 5 minutos este é nosso vídeo de dinâmica ou seja toda quarta-feira tem vídeo novo em nosso canal relacionado à Revista do Juvenis por isso que eu já te convido se inscreva no canal ativa o sininho vem participar da nossa família crente porque aqui é bênção pura sem mistura eita glória mas vamos para a nossa dinâmica da lição de número 4 da turma do Juvenis do segundo trimestre de 2024 que ele traz por título Ezequiel um jovem com visões é forte esse tema tem vários pontos importantes mas vou estar destacando aqui que Deus chamou o profeta Ezequiel para ser uma atalaia pastor o que significa ser uma atalaia é aquela pessoa que ficava em cima de uma torre observando vendo tudo aquilo que acontecia ao redor da cidade e quando a atalaia percebesse alguma coisa estranha precisaria avisar anunciar se visse os inimigos deveria gritar está chegando os inimigos tem coisas estranhas então a grande função da atalaia é chamar a atenção do povo para os perigos para as ameaças para que o povo pudesse estar pronto estar preparado então o atalaia sempre trazia uma advertência chamava a atenção do povo para os perigos existentes tá bom então nessa atividade ou nessa dinâmica nós vamos trabalhar especificamente a questão do atalaia já que Deus chamou Ezequiel para ser uma atalaia Deus também vai te chamar em nome de Jesus para ser uma atalaia viu por isso para realizar essa atividade ou essa dinâmica você vai precisar confeccionar um cartaz bonito organizado mais bonito do que o meu viu mas no entanto não pode dar risada epa tô de olho viu confeccione um cartaz bem bonito organizado com a seguinte frase advertências de Deus para 2024 só precisa escrever isso advertências de Deus para 2024 você já viu que o tema é forte viu é isso aí veja só Deus chamou o profeta Ezequiel para profetizar para trazer várias advertências com relação ao pecado do povo a postura do povo então Deus levantou o profeta Ezequiel com uma atalaia para trazer advertência para a maçã de Israel e Deus agora em nome de Jesus vai levantar também você a sua turma como a atalaia de Deus então você vai estar precisando confeccionar um cartaz semelhante a esse com relação ao conteúdo advertências de Deus para 2024 cada aluno seu vai precisar receber também um pedacinho de papel post-it tá bom ou pode ser pedacinho de papel ofício também fica à vontade caneta piloto lápis fica à vontade seus alunos vão precisar receber pedacinho de papel juntamente com caneta com lápis com hidroco fica à vontade porque é isso no início da aula no meio ou no final você pode aplicar essa dinâmica você vai apresentar o cartaz para sua turma deixar o cartaz exposto com a seguinte frase advertências de Deus para 2024 após isso cada aluno recebe uma tira caneta piloto e cada aluno vai escrever olha uma advertência ou duas advertências que ele acha que ele entende que Deus falaria com o povo se levantasse um Ezequiel hoje observe se Deus levantar um Ezequiel hoje qual seria a advertência dele para esta geração eita glória deixa eu parar um pouquinho aqui e deixar aqui um aviso viu se você quiser e puder você pode se tornar membro do canal e assim você vai receber o maior suporte do Brasil pastor quer dizer ser membro é seu parceiro nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para que é membro do canal mas no entanto cada membro nos ajuda com valor por mês então você pergunta pastor é muito caro ser membro não é caro não é praticamente a coca-cola do mês se você quiser ser membro do canal estou deixando aqui meu whatsapp para que você possa estar em contato comigo e também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa citar nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil e observe aquilo que estava bom ficou melhor aumentamos os nossos materiais estamos fornecendo agora uma atividade online e em pdf para os seus alunos fornecemos também um plano de aula que está benção pura sem mistura e ainda um mapa mental tudo isso acrescentamos além do slide do vídeo de chamada da dinâmica por escrito do resumo dos artigos além dos materiais aumentamos porque a nossa tensão é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado agora vamos para a parte final da nossa dinâmica você vai precisar tão somente para realizar essa atividade ou essa dinâmica um cartaz semelhante a esse com a frase advertência de Deus para 2024 somente isso vai precisar também levar para a sala de aula um pedacinho de papel juntamente com lápis caneta e docu porque seus alunos vão estar escrevendo qual seria a advertência de Deus para 2024 para a sociedade olha qual seria a advertência de Deus para com a sociedade você pode fazer até dois cartazes estou pensando aqui agora você pode fazer dois cartazes e dividir a sala em duas equipes olha só você pode criar dois cartazes com relação a isso no primeiro cartaz você vai estar colocando advertência de Deus para a sociedade ou para os ímpios pode colocar assim advertência de Deus para a sociedade ou para os ímpios tá bom divida a turma em dois grupos um grupo vai receber esse cartaz advertência de Deus para os ímpios em 2024 fica bom tá bom o segundo grupo você vai estar confeccionando também um cartaz com a seguinte advertência advertência de Deus para a igreja isso mesmo para a igreja qual seria a advertência de Deus para a igreja em 2024 isso mesmo chega na sala de aula divida a turma em dois grupos grupo 1 advertência de Deus para as pessoas ímpias em 2024 equipe 2 advertência de Deus para a igreja em 2024 onde cada equipe estará escrevendo quais seriam as advertências de Deus para os ímpios a equipe escreve tudo para a igreja e Jesus amado é forte ora mais genjoar mais e Jesus amado evangelizar mais cuidar mais da igreja fazer mais a obra do Senhor são advertências que seus anos poderão colocar com relação povo ímpio se converter deixe a prostituição são várias advertências que a sua turma pode estar colocando mas a advertência vai ser colocada pela sua turma não cabe a você ficar falando não deixa a sua turma participar estamos falando dos juvenis são pessoas inteligentes então você pode realizar essa atividade que vai ser benção pura sem mistura em nome de Jesus mas pergunto o seguinte você gostou? não gostou? vou deixar aqui mais uma dica para você que ficou comigo até o final com relação a primeira atividade você pode fazer também segunda opção mostrar o cartaz distribuir para os seus alunos pedaço de papel onde cada aluno vai estar escrevendo e falando qual seria a advertência para 2024 ele escreve ele lê ele explica e depois cola aqui ele vai colando é a segunda opção que você tem para realizar essa atividade ou essa dinâmica mas pergunto o seguinte você gostou? então já sabe se inscreva no canal ative o sininho vem participar da nossa família crente a parte do sininho até a próxima dinâmica se Deus assim permitir e aí Obrigado.